No ar, Debate na Rio Apresentação, Eduardo Araújo Olá, apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos ao programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no ar Hoje aqui com ele, Aloysio Guigino, seja bem-vindo Muito obrigado, um abraço aos nossos amigos ouvintes E com ela, Maria de Fátima Miranda Muita paz, que Jesus nos guarde Meu filho Heitor Neves fala assim, e aí papai, como vai Maria de Fátima Miranda? Já decorou o nome Se quer igual ao pai, será um terror Nada, menina bonzinho Sejam bem-vindos todos vocês Juntos vamos aqui debater um tema de fundamental importância para todos nós As palavras são de Jesus Aquele que muito foi dado, muito será cobrado Essas palavras estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo Kardec vai estudar isso com a gente no seu capítulo 18 Muitos os chamados e poucos os escolhidos E o item é o 12 E neste tema nós vamos verificar que nós, espíritas E mesmo aquele que é simpatizante da doutrina espírita Não tem como fugir a uma realidade Nós temos o conhecimento Nós sabemos, ou deveríamos saber, se estudamos a doutrina Aquilo que é certo e aquilo que é errado E isso vale não somente para nós, espíritas Todo aquele que conhece o Evangelho de Jesus É responsável muito mais pelos seus atos do que aqueles que não conhecem E durante o programa nós vamos estudar essas nuances E como entender essa responsabilidade que cada um de nós tem Então se você está interessado, está com dúvidas Quer participar, ligue para a gente O telefone é o 3386-1400 3386-1400 Sua chelinha já está lá prontinha para atender Pode também mandar mensagem de texto pelo WhatsApp No telefone 98486-7633 98486-7633 Você também pode participar pelo site da Rádio Rio de Janeiro RadioRioDeJaneiro.am.br Lá no site você tem a opção do menu Toca lá em menu, canto superior esquerdo E aí logo em seguida, ouça ao vivo E você vai poder ouvir o programa de qualquer lugar do Rio, do Brasil e do mundo Sem a necessidade de nenhum aplicativo Então acessando o site da rádio Você vai conseguir ouvir um som muito bom Sem a necessidade de baixar nenhum aplicativo No seu celular Também é possível nos acompanhar, estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Rio de Janeiro Você que está no Facebook, um grande abraço Nos ajude comentando, curtindo e sobretudo compartilhando os nossos programas Os nossos ouvintes, agradecer Estivemos ontem lá no Feirão, em Niterói Miranda estava lá também Em prol da Casa Maria de Magdala Que realiza um trabalho brilhante, maravilhoso Estávamos muito felizes de ver a quantidade de pessoas que estavam lá, não é Miranda? Sim Foi um grande sucesso Que são socorristas nossos, né? Exatamente Porque é uma troca Pudemos abraçar a muitos E agradecer, porque os nossos ouvintes são extremamente solidários Com todas aquelas causas que a Rádio Rio de Janeiro apoia e divulga Então o pessoal que estava lá colaborando As equipes do Centro Espírita Joana de Anjos Na Sociedade Espírita Joana de Anjos A gente tinha... Qual é o nome do outro centro também? Miranda, que eu esqueci agora Quem lembrar, me ajude Os centros que estavam lá? É, não, que estava coordenando ali o evento A Sociedade Espírita Joana de Anjos Joana de Anjos Isso, e tinha um outro centro lá também Que estava à frente do evento As equipes trabalhando de voluntários O pessoal do Remanso Fraterno Remanso Fraterno também, enfim Foi maravilhoso E nós agradecemos muito a vocês A todos que vieram lá nos abraçar Dizer que escutam a rádio 24 horas por dia Isso é o que é o mais importante Aproveitar para mandar um abraço aí Para o aniversariante Porque senão ele vai dizer que eu não mandei O Serginho Lopes Altran Então ele fala assim Você não lembra mais de mim? Lembrei Feliz aniversário, meu amigo E também para uma ouvinte também especial Que é a Dona Marlene de Paula Araújo Ela mora lá na Penha Ela é fã de Humberto Azarit Nosso professor Então a gente manda um abraço para ela A Dona Maria de Paula Araújo E o nosso querido Humberto Azarit Que tem colaborado aí nas quintas-feiras Com o Debate na Rio Vamos nós Aqui para o nosso tema de hoje Muito será cobrado Aquele a quem muito foi dado O texto de Allan Kardec Para a nossa reflexão Diz o seguinte Kardec começa dizendo Quem quer que conheça Quem quer que conheça os preceitos do Cristo E não os pratique É certamente culpado Contudo Além de o Evangelho que os contém Achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs Mesmo dentre destas Quantos há que não o leem E entre os que o leem Quantos que não o compreendem Resulta daí Que as próprias palavras de Jesus São perdidas Para a maioria dos homens Mais à frente Kardec faz um alerta Aos médiuns E ele diz Os médiuns que obtêm boas comunicações Ainda mais censuráveis são Se persistirem no mal Porque muitas vezes Escrevem a sua própria condenação E porque Se não os cegasse o orgulho Reconheceriam que eles É a eles que se dirigem Os espíritos Mas em vez de tomarem para si As lições que escrevem Ou que leem Escrita por outros Tem por única preocupação Aplicá-las aos demais Confirmando assim Estas palavras de Jesus Vê-lhes um argueiro No olho do vosso próximo E não vê-lhes a trave Que está no vosso E encerra aqui o texto Dizendo o seguinte Aos espíritas Aí Kardec agora fala Exatamente Conosco Aos espíritas Pois muito será pedido Porque muito Hão recebido Mas também Aos que houverem aproveitado Muito será dado O primeiro cuidado De toda espírita Sincero Deve ser o de procurar Saber Se nos conselhos Que os espíritos dão Alguma coisa Não há que lhe diga respeito O espiritismo Vem multiplicar O número dos chamados Pela fé que faculta Multiplicará também O número Dos escolhidos Então agora Vamos ouvir aqui A Luísa Guigino Para nos ajudar a entender Essas palavras de Jesus O que Jesus quer dizer Exatamente Com que Muito será cobrado A quem muito Se houver dado Muito simples Muito simples Muito será cobrado A quem muito For dado Então precisamos Ficar preocupados Ou não Eu acho que sim Sim Eu acho que sim Porque tudo está De acordo com O nosso conhecimento Quando E vamos aplicar A nossa vida Normal O nosso cotidiano Aquilo que nós sabemos E vivenciamos Nós não responsabilizamos Normalmente Uma criança Por alguma coisa Que tenha feito E que Venha a ferir Os preceitos Os nossos Conhecimentos Certo Mas Por que Que isso acontece Porque Na realidade Ela não tem ainda A experiência O discernimento O conhecimento O conhecimento Das coisas Que deve fazer Mas à medida Que nós Nos desenvolvemos Nós passamos A ter Uma capacidade De discernir O que deve ser feito Do que não deve ser feito E o nosso juiz É a nossa consciência Certo Nós todos sabemos Aquilo que devemos fazer Porque nós temos gravado Na nossa consciência A lei de Deus Certo Então nós Temos a capacidade De discernir O que deve ser feito Do que não deve ser feito E quando nós aumentamos Então a nossa capacidade O nosso conhecimento Nós aumentamos A nossa responsabilidade Certo Então essa responsabilidade Que é aumentada Através da nossa vivência Do nosso conhecimento Das experiências Que nós passamos Ela traz para nós Uma responsabilidade maior E quando nós Infringimos Alguma regra Que nós trazemos Conosco A nossa consciência Nos cobra Essa Esse desvio Esse deslize Ou essa Esse equívoco Que nós praticamos Então é isso Que as palavras de Jesus Nos dizem Muito Será Se pedirá Aquele que muito Recebeu Nós não sabemos Nós somos o nosso juiz Juiz De nós mesmos Então Essa nossa responsabilidade É que traz A cobrança Para cada um De nós E nós temos O dever Conosco Mesmo De colocarmos Em prática Aquilo que nós sabemos Quando não O fazemos Nossa responsabilidade Nos cobra Nosso conhecimento Nos cobra É isso Isso é que dizem Essas palavras De Jesus Que nós aplicamos Na nossa vida No nosso cotidiano No nosso mundo Na nossa vida física Nós fazemos isso Então nada mais justo Que Jesus Quando Se refere Todos os ensinamentos Jesus Dizem respeito A vida espiritual Jesus Jesus Não entra No mérito Da vida física Ele quer O nosso desenvolvimento O nosso crescimento Com relação A nosso Progresso Moral Então quando Nós Detemos O conhecimento Que nos indica O caminho Se nós formos Pelo atalho Que tem precipícios A sua volta E até mesmo No próprio caminho Nós estamos Nos expondo Certo As consequências Negativas De nossas escolhas Ouvimos aí O Aluísio Guigino Que disse o seguinte Miranda É fácil de entender Mas é preocupante Para nós Porque Jesus Deixa claro Que seremos Efetivamente Cobrados Das nossas atitudes Em relação Ao conhecimento Que temos E aí É Todo aquele É Todo aquele Né Que sabe Identificar No outro O que o outro Deve fazer Já tem condições De fazer a mesma coisa Né Então Nós seremos Cobrados Naquilo Que já temos Conhecimento Da nossa responsabilidade De acordo Com as nossas ações E aí Independente De ser espírita Ou não Porque na vida De relação Quando o comportamento De alguém Nos faz refletir O que poderia ser melhor Para que a harmonia Aconteça Cabe a nós Oferecesse melhor Não é Porém Ainda trazemos O condicionamento De enxergar No outro E empurrar A nossa parte Com a barriga Fugindo a responsabilidade Quando Jesus Vai nos falar Do consolador Está lá em João Capítulo 14 Versículos 15 17 e 26 O consolador Que é o santo espírito Que meu pai enviará Em meu nome Vos ensinará Todas as coisas E vos fará Recordar Tudo que vos tenho Dito Essa é a grande Responsabilidade Do espírita Ele não é melhor Do que qualquer Outro religioso Não é mais Do que ninguém Mas o espírita Tem a responsabilidade De ser melhor E maior Do que a si mesmo De acordo Com a herança Que traz Das marcas De atitudes E escolhas Infelizes Então nos será Cobrado De acordo Com as informações Que nos são trazidas A doutrina espírita Ela é rica Em detalhes E quando nós Buscamos refletir Aquilo que ouvimos Os espíritos Nos orientar No bem Temos a responsabilidade Duplicada Não é Temos depoimento De médios Que às vezes Conversando com Seus respectivos Orientadores Ah, mas eu gostaria De uma mensagem Para mim No momento De dificuldade Que eu estou vivendo Estou me lembrando Especificamente Do Divaldo Com relação a Joana E a Joana fala Olha, mas todas As mensagens Foram para você Os outros Estão se beneficiando Mas quando nós Somos instrumento De qualquer mensagem Edificante Nos cabe a nós Em primeira mão Colocar em prática E é nisso Que seremos escolhidos Porque Deus O Pai Nos chama A todos Não é A nossa filiação É divina Mas essa escolha É individual Pessoal E intransferível Jesus não faz seleção Ele não diz É você que eu quero É você que eu prefiro Mas ele nos abraça A todos Nos acolhe E nos dá O combustível necessário Que é o amor dele Para que saibamos Colocar em prática O melhor possível Em nossa vivência Aloysio No evangelho segundo o espiritismo No seu capítulo 18 No item 10 Allan Kardec Traz uma passagem De Lucas Citando Jesus Lucas 12 47 e 48 Versículos Onde Jesus diz o seguinte O servo O servo que souber Da vontade Do seu amo E que entretanto Não estiver pronto E não fizer o que dele queira O amo Será rudimente castigado Mas aquele que não tenha sabido Da sua vontade E fizer coisas dignas de castigo Menos punido será Muito se pedirá Aquele a quem muito souber dado E maiores contas serão tomadas Aquele a quem mais coisas se haja confiado Então Jesus já dá aqui uma gradação De que aquele que sabe da vontade No caso do amo Deus Será cobrado Agora ele deixa claro Que aquele que Fizer coisas equivocadas Mas que não tenha este conhecimento Menos punido será Isso mostra a lei de justiça Que a própria lei humana reconhece Sim E Jesus acrescenta aí Uma colocação Que a gente tem que entender também Quando ele diz Se fosseis cegos Não terias pecado É, essa passagem é muito Legal Logo em seguida No item 11 Se fosseis cegos Não terias pecado O que ele quer dizer com isso Se você não sabe Aquilo que está fazendo Você não pode ser imputado Da responsabilidade Sobre o que foi feito Isso nós vemos E eu gosto muito de fazer Um paralelo Para que a gente entenda No nosso mundo Na nossa vida Aquilo que nós devemos aplicar A nossa busca De progresso espiritual Então no nosso mundo Na nossa vida Isso acontece sempre Com cada um E com todos nós É a aplicação daquilo Que nós chamamos De lei de causa e efeito Certo Então veja bem Se nós Nos capacitamos A uma determinada tarefa Certo Num emprego que seja E nós vamos trabalhar Numa determinada firma Nós vamos ter que colocar Em prática Aquilo que nós Nos propomos Desenvolver Para que nós Realizemos o nosso trabalho Corretamente Se nós não fizermos isso O que que vai acontecer Nós seremos punidos Muitas vezes Até mesmo Sendo despedidos Não é assim? Então nós vemos aí É Aquele que É Vai ser cobrado Certo Daquilo que ele Se apresenta Com a capacidade Para desenvolver E todos nós Quando reencarnamos Nós reencarnamos Com tudo aquilo Que precisamos Desenvolver Para alcançarmos O êxito Em nossa encarnação Ninguém reencarna Para falir Por quê? Porque nós somos Preparados Para vencermos Agora Quando nós chegamos aqui Nós muitas vezes Temos os chamamentos Certo Dos valores Materiais Certo Que vão nos desviar Do bom caminho E vão fazer Com que nós Deixemos De fazer Aquilo que nós Sabemos Que devemos fazer Porque a nossa Consciência É o nosso juiz E a nossa Consciência Nos cobra Quando fala Que Muito será Se pedirá Muito será Cobrado O que seja Daquele que muito Recebeu É a nossa Consciência Que vai cobrar Isso Porque O nosso conhecimento Aqui Os registros Que nós trazemos Conosco É que vão exigir De cada um de nós Que nós façamos Aquilo que somos Capacitados E que sabemos Que devemos fazer Quando nós Não o fazemos Nós nos sentimos Culpados Certo Arrependidos Na pior hipótese Até com remorso De ter sido feito Como é que eu pude Fazer isso Certo É o que é São os desvios Certo Então nós devemos Ter sempre Muita atenção Naquilo que nós Fazemos Para que nós Possamos agir De acordo Com aquilo Que nós Sabemos Que devemos Fazer Ninguém Vai fazer O que não Está capacitado É o que Jesus Diz com essas palavras Se fossem cegos Não terias Pecado Certo Então aí Um fariseu Pergunta pra ele E nós Somos Cegos Nós Sabíamos a Resposta De Jesus Se fossem cegos Não terias Pecados É uma passagem Muito interessante Está logo Em seguida É uma passagem Está em João Capítulo 9 Versículo 39 A 41 Esse diálogo Dos fariseus Com Jesus Onde Jesus Diz Vim a este mundo Vim a este mundo A fim de exercer Um juízo A fim de que aqueles Que não veem Vejam E os que veem Se tornem cegos Alguns fariseus Que estavam com ele Ouvindo estas palavras E perguntaram Também nós Então somos cegos Respondeu-lhe Jesus Se fossem cegos Não terias pecados Mas agora Diz eis que vedes E é isso Que em vós Permanece O vosso pecado Porque Jesus Não falava aí Da cegueira física Jesus falava Do conhecimento Então aquele que vê Aquele que compreende E os fariseus Fizeram que não entenderam E tentaram Confundir Jesus Jesus Vocês dizem que veem Se vocês veem Aí está o vosso pecado Quer dizer Vocês compreendem a verdade E praticam o erro Diga Miranda Nessa No início dessa colocação Que está em Lucas O servo que soube Da vontade do seu amo Lembrando que saber Sobre algo É ter uma certa intimidade Então não há justificativa Aquele que sabe Tem um nível de conhecimento Ao qual ele é convidado A prestar responsabilidade Se ele não valoriza isso Se ele é negligente A consciência dele Que é o HD É o HD divino É o HD deus Do espírito Vai cobrar E a inquietude A frustração E daí vem Todos os outros males Porque aí A fuga A nossa responsabilidade Nos deixa A enfermidade moral A nossa emoção Fica complicada Comprometida A paz não acontece Já que você fez a chamada Aqui para o HD Tá certo Dentro de uma coisa Que a gente conhece E a gente manuseia Essa coisa toda Os nossos desvios São os vírus Que nós assimilamos Certo E que vão atuar No nosso HD Impedindo muitas vezes Até o seu funcionamento Então isso é que Jesus Nos chama atenção Para ir Na nossa vida física Nós temos que ter atenção Para não assimilarmos Práticas Que vão até Fazer com que A nossa atividade Seja Desvirtuada E desviada Estamos recebendo aqui Muitas mensagens Fotos lá do feirão Fotos tiradas aí Com a Branca de São Gonçalo Com a Ângela Madeira Sem acento O Aloysio Está olhando as fotos aqui Que estamos recebendo Pelo WhatsApp Um grande abraço Para vocês Relembrando aí Os trabalhadores lá Voluntários Da Sociedade Espírita Joana de Ângeles Do Centro Espírita Regeneração Pessoal trabalhando Lá muito Pessoal ouvinte Da Rádio Rio de Janeiro Um grande abraço Muito obrigado Pelo carinho De todos vocês Abraços também aí Para o Marcos da Piedade Pedro Luiz do Valqueire Vander de Niterói Também estava lá No feirão Ele está agradecendo aí O nosso carinho Com ele Nós que agradecemos O carinho deles Conosco De todos vocês Ouvintes Luiz dele é do governador Também Está dizendo Citando Gandhi Aqui Porque Gandhi Diz o seguinte Não sou um homem De letras Nem de ciências Sou um homem De oração Foi a oração Quem me salvou Com certeza A gente precisa orar Muito Luiz Para poder despertar Para as nossas Responsabilidades A Marlene de Lilópolis A senhora Amair Muniz Também Um grande abraço Para a senhora Tânia Stidvil Lá da Suíça A Vanda Faria Andréia Mara Gomes Entrou agora Lá de São Paulo Um grande abraço Os nossos ouvintes De São Paulo Andréia Vamos divulgar A Rádio Regioneira Em São Paulo Nos ajude Compartilhe o programa Me avise os amigos Nossa audiência Em São Paulo Está crescendo Cada vez mais E a gente fica Muito feliz com isso A Ditinha Araújo Aline Carvalho Isabel Mirandela Marília Simões Regina Melo João Carlos Batista Rita de Cássia Carmen Lúcia Rocha Essa companheira Também que tem Tanto carinho conosco Um grande abraço Carmen Márcio Andrade Muita gente aqui Márcia Gavinha Fernandes Um grande abraço Isolina Povil Cecília Pacheco A Maria Nella Lá da Argentina Olha Nossa ouvinte fiel Lá da Argentina Fernanda Ribeiro A Maria Luisa Mas quem é Cristiane Veiga É muito nome É muita gente A Francisca Liduína Também Um grande abraço A todos vocês Minha mãe Juséia Santiago Quem mandou um abraço Para minha mãe Ontem foi de Jauma Santos O Reza Forte Jesus Sempre E mandou um livro De presente Para minha mãe Também Então gente Estamos chegando No intervalo Estamos aqui Com muita alegria Muita satisfação E no segundo bloco Continuaremos com esse tema Difícil E já vamos começar Com a seguinte pergunta Será que quem é espírita Será mais cobrado Do que aqueles que não são espíritas São de outras religiões Já já Debate na Rio Debate na Rio Graças a você Como membro do Clube da Fraternidade Sendo este elo forte Este programa está sendo transmitido Pelas ondas amigas Da sua Rádio Rio de Janeiro Aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro E seus seguidores Nas redes sociais Renovamos o convite amoroso Da espiritualidade Em favor da divulgação Da doutrina espírita Garantindo a permanência Da Rádio Rio de Janeiro No ar Comprometa-se conosco Nessa missão Em conjunto com as pessoas Que já fazem parte Do Clube da Fraternidade Inscreva-se já Através do telefone 0 operadora 21 3386 1422 3386 1422 Ou pelo site www.radioriojaneiro.am.br A emissora da Fraternidade Conta muito com você A programação da Rádio Rio de Janeiro Está com muitas novidades Uma delas é o programa Estudo das Obras de Emmanuel Com a apresentação de Roberto Vitorino Que vai explicar um pouco Sobre os textos de Emmanuel Psicografados por Chico Xavier O nosso encontro É às 10 da manhã, hein? Não se atrase Acompanhe a gente Em 1400 AM Ou no site Da nossa emissora Da Fraternidade Até lá A Rádio Rio de Janeiro Está inovando E o Clube da Fraternidade também Não fique de fora dessa Ouça Toda sexta-feira Meio-dia Tem Clube da Fraternidade Com reprise aos domingos 11h30 da manhã Eventos Descontos Benefícios E a prestação de contas Que nós A emissora da Fraternidade Temos com você Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro E você Juntos por um mundo melhor Os acontecimentos Da vida humana Esclarecidos Através dos princípios espíritas Você encontra No programa Analisando os fatos Com a minha apresentação Eduardo Araújo Sempre com um convidado especial Entenda o que acontece Através do Espiritismo Toda terça-feira Ao meio-dia Analisando os fatos Aqui na Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade ZYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da Fraternidade 13 horas e 27 minutos Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta Aprezados ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Você que está chegando Seja muito bem-vindo Ao programa Debate na Rio Eu estou aqui Na companhia De Aloysio Guigino De Maria de Fátima Miranda Juntos estamos Estudando aqui Debatendo o tema Muito se pedirá A quem muito recebeu E como prometido Já tem muita gente Participando aqui A gente vai tentar Trazer as participações Mas antes A Miranda vai começar Já respondendo Uma pergunta difícil A questão dos espíritas O fato de ser espírita O conhecimento espírita Nós seremos mais cobrados Do que aquele Que não é espírita Que segue uma outra religião Deus não fica apontando ninguém Então nós sabemos Que a cobrança É para todo espírito Que tem informação do bem E deseja ficar bem Mas não faz o bem ao outro Agora o que acontece Com os espíritas É porque a doutrina Dentro do seu aspecto Científico e filosófico Nos esclarece Profundamente Sobre a nossa herança divina Que é a imortalidade E a nossa responsabilidade Filho de Deus Então essa consciência Mais elastecida Pelo conhecimento Vai nos trazer A frustração De saber Que fugimos Da responsabilidade Todos nós Queremos ser felizes Então nós temos Necessidade De conhecer A lei Que rege A nossa vida A lei divina Para viver bem Em sociedade Precisamos conhecer As leis Que regem A sociedade E aqueles Que conhecem As leis E agem De forma Arbitrária Eles receberão O agravante Na hora Que a sociedade Vier convidá-los A responsabilidade Então em relação A consciência É a mesma coisa Então não é Deus Que vai nos punir Nos apontar Porque ele nos ama E ele sabe Que a sua lei Nos convidará A reposição De tudo Que nós de alguma forma Lesarmos Na jornada evolutiva Agora os espíritas Desencarnando Que fugiram Que fugiram Tirando aqueles casos Que é proveniente De certas enfermidades Ou do uso De medicamentos Necessários Mas a depressão A síndrome Do pânico Quando nos Quando chega Até nós Espíritas E existe muito Espírito Nessa situação É porque o íntimo Sabe que está Faltando a responsabilidade E não fazer o bem Quando já temos Condições de fazer Deixar de fazer o bem Já é um grande mal Então o julgamento É maior Porque é a nossa Consciência Que vai nos apontar Às vezes Aloysio A gente observa Algumas situações Outro dia um companheiro Chegou para mim Muito chateado Porque um amigo Que é evangélico Disse para ele O seguinte Ah você precisa Largar o espiritismo Que o espiritismo É coisa do demônio E parou de falar com ele Quando descobriu Que ele era espírita Tentou convencê-lo A largar o espiritismo E entrar para a igreja E aí esse amigo Ficou muito chateado Muito aborrecido Com a incompreensão Do companheiro E aí ele me perguntou O que que eu faço Falei assim Você precisa entendê-lo Ele não está fazendo isso por mal Porque dentro do conhecimento Que ele tem Da doutrina Que ele aprendeu Ele quer o melhor Para você Se ele aprendeu Que O espiritismo Não é uma coisa Do bem De Deus Ele fica preocupado Com você Que é amigo dele E tentou Te mostrar isso Ele não tem essa compreensão Aí eu falei com ele Agora Se fosse ao contrário Se você como espírita Quisesse convertê-lo Aí sim seria grave Ele falou Ué por quê? Falei Porque você tem o conhecimento Que o que salva Entre aspas Não é a religião Mas é fora da caridade Não há salvação E ele saiu refletindo É por aí Aloysio Guigino Falei certo? Falou Falou e disse Como dizem Então é diferente O espírita tem um conhecimento Que algumas pessoas Não tem Exatamente Nesse sentido O espírita Ele tem sempre Uma chamada Muito forte Para o estudo E quando você Nós estamos falando Do verdadeiro espírita Aquele que se dedica Certo? Para a sua transformação moral E que se esforça Para domar Suas mais inclinações O verdadeiro espírita Esse estuda Quando você estuda Você percebe as coisas Você entende Certo? Você compartilha aquilo E você bota em prática E nesta prática Vem esta compreensão Você vê o seguinte Você aqui falou Lembrou A bandeira do espiritismo Fora da caridade Não há salvação Não é fora da igreja Nem fora da verdade É fora da caridade E aí nós Isso nos remete Ao livro dos espíritos Quando Kardec coloca uma pergunta Que a espiritualidade responde Que é a caridade Como a entendia Jesus Não é como eu Como você Como Maria de Fátima Entendemos a caridade É como a entendia Jesus E a espiritualidade Responde A essa pergunta De Kardec Dizendo o seguinte Benevolência Para com todos Isto é Fazer sempre o bem Indiferentemente Com quem Nós estamos convivendo E a quem nós dirigimos Essa ação no bem Aí vem a segunda etapa Indulgência Para com os erros alheios Por que essa indulgência? É porque nós compreendemos Que aquele que erra Ainda o faz Pela ignorância No bom sentido Certo? Então pelo desconhecimento Da mesma forma Como todos nós Fomos criados Simples e ignorantes Sem conhecimento Então nós entendemos É a mesma coisa Da criança A criança ainda erra E nós relevamos Muitas vezes Lógico que nós transmitimos Os ensinamentos Para evitarmos A repetição Mas nós entendemos Que ele ainda está Na fase De cometer Esses equívocos Pela falta De conhecimento Então essa indulgência Que a espiritualidade Define como um dos patamares Da verdadeira caridade Como entendia Jesus Ela leva em consideração Esse entendimento De que nós agimos De acordo com aquilo Que nós sabemos E conhecemos E o nosso conhecimento Nosso entendimento É diferenciado De um para outro Então quando nós Entendemos isso Nós caímos No que você acabou De falar Certo? Aquele que tem Uma ideia De uma determinada Forma Ele vai agir De acordo com aquela ideia Mas aquele que já Alcançou Um outro patamar De entendimento Ele deve agir De acordo com esse patamar Que nós já alcançamos Então é por isso Que nós Aplicamos ao Espírita Esse dito de Jesus Muito será pedido A quem muito recebeu Nós recebemos Porque todas Essas informações Que guiam Os nossos passos São dádivas Que nós Ou oportunidades Melhor dizendo Que nós recebemos E que devemos Aproveitar E termina Certo? Essa definição De caridade Pela espiritualidade Dizendo que é o perdão Se posicionar Qual é a resposta Que você vai dar Que você vai dar Diante dessa situação É promover o bem Para aquele Que trouxe Alguma coisa Desagradável Para nós Então isso É a caridade Como entendia Jesus Certo? Justamente Muito será pedido A quem muito Nós recebemos Muito Nós recebemos O entendimento E a compreensão E nós seremos Cobrados Pela nossa Consciência De acordo Com esse entendimento Que nós já Alcançamos A Diniz Araponga Miranda Nós falamos Que fora da caridade Não há salvação Ela quer saber o seguinte Que salvação é essa? O que o espiritismo Entende como salvação? Olha Não é salvação Do outro não Nós não seremos Salvos do outro Pelo que o outro Pode nos fazer Mas seremos Salvos de nós mesmos Pelo mau uso Do livre-arbítrio Quer dizer Se nós já sabemos Fora da caridade Não há salvação Porque quando nós Agimos bem Fazemos boas escolhas Teremos paz Então não haverá mais Sofrimento Pelo mau uso Do livre-arbítrio Enquanto a Luísa Estava falando Nós estávamos Refletindo Que os espíritas De uma forma geral Têm a compreensão Da lei divina Pela maneira detalhada Com que os espíritos Nos trazem O nosso grande desafio É sentir Aquilo que já Compreendemos Com a razão E Kardec fala Que o espiritismo Bem compreendido Mas acima de tudo Bem sentido Porque aquele Que está buscando Sentir Ele já está Colocando em movimento E em prática Na sua vida O que já aprendeu Com a intelectualidade De acordo com os livros Com o estudo Com o esforço diário Vamos lá Vamos mandando os abraços Aqui o pessoal Que está chegando A Glorinha Trindade A Cláudia Célia A Glória do Vale Ela escreveu assim Custei mas cheguei Boa tarde Moçada Bonita A paz do Senhor Jesus Gostou Luiz Do Moçada Bonita E Cléia Cardoso De Queiroz Um grande abraço A Roseni Branca Também está aqui O Jean Queiroz Duarte Ele diz assim Estamos almoçando E ouvindo o programa Eu e minha filha De nove anos A Maria Isabel Então um grande abraço Para a Maria Isabel De nove aninhos Já acompanhando a gente Aqui na Rádio Rio de Janeiro Isso aí Ela pulou de felicidade Em saber que ouviríamos O programa ao vivo Somos de São Gonçalo E fãs do debate na Rio E da Rádio Rio de Janeiro Miranda A minha esposa Rafaela É muito sua fã Deus os abençoe sempre Deve ser daquelas pessoas Que oram muito pela Miranda Tem que orar Muito, muito, muito mesmo O nosso amigo aqui Carlos Vinícius Lá de Irajá Um grande abraço Carlos Ele pergunta o seguinte Aluísio Como saber se muito recebemos? Será que recebemos muito? Conhecer Acho que a frase é do Emmanuel Se não me engano Que uma palestra Que a gente escute Da doutrina Já não tem mais como escapar É O que acontece é o seguinte Para a gente considerar Que nós recebemos Nós temos que Refletir a respeito Daquilo que nos chega Seja por livro Seja pela palestra Seja pelo programa Da Rádio Rio de Janeiro De qualquer maneira Alguma informação Algum conhecimento Algum esclarecimento Alguma coisa Que nos chegue E chega toda hora Todo dia Todos os dias De nossa vida Nós somos Nós somos alimentados Por novas informações Ainda mais hoje em dia No mundo em que nós vivemos Que a quantidade de informações É muito grande Mas não adianta só a informação O que importa É que essa informação Ela seja Digerida Certo? Ela seja refletida Certo? E ela seja Vamos dizer Assimilada E que vá fazer parte Do nosso acervo De conhecimento E da nossa Forma de agirmos Se nós não fizermos isso Não adianta E pelo contrário Estamos apenas Aumentando a nossa responsabilidade Porque nós estamos Desprezando oportunidades Tudo que nos chega Está voltado para oportunidades Que nós temos Sejam boas ou não Não importa Porque as coisas Que não são boas Também nos trazem ensinamentos Também nos trazem Reflexões Também nos trazem Muitas vezes Mudanças de atitudes De cada um de nós Então Tudo que nos chega Tem valor Nós temos É que Buscar Refletir A respeito Daquilo que Nós acessamos E nós Assimilarmos Aquilo que é Importante para nós É fazendo Com que Aquilo se transforme Em atitudes Em hábitos De cada um de nós Porque é aí Que está o nosso progresso E vamos lembrar Que a maior responsabilidade Que nós temos É conosco É conosco Porque nós estamos aqui Individualmente Para evoluirmos Crescermos E caminharmos Para a nossa destinação Que é a perfeição Então a maior responsabilidade Que nós temos É conosco E esta responsabilidade Somente será atendida Se nós Utilizarmos Esses conhecimentos Essas informações Que nos chegam Para que Façam parte Da nossa jornada Evolutiva Tereza do Valqueire Diz aqui pra gente Todos os ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Espíritas ou não Têm uma responsabilidade Por manter esta rádio Que funciona Como um farol Na vida Dos que se acham Perdidos Dos que tem dúvidas Dos que tem dúvidas Dos perseguidos E dos perseguidores Pois nos dá esperanças Com relação ao futuro Nos consola Quando passamos Pela dificuldade Nos dá compreensão De que a mudança Começa por nós E não pelo outro Isso é extremamente libertador Bendita doutrina espírita Que atende de forma caridosa A todos que entrem em contato com ela Independente da religião Fico felicíssima Quando vejo ouvintes Participantes De outras religiões Interagindo de forma Respeitosa No ar É verdade Nós Vemos que tem Os ouvintes Que ainda tem As incompreensões Mas nós temos A alegria De receber diversas Mensagens aqui Inclusive até De companheiros evangélicos Que já tem Uma visão diferente Que entendem Aquilo que Jesus Colocou pra gente Amai-vos uns aos outros Não é amai-vos Ao companheiro Da minha religião É amai-vos uns aos outros Seja de uma religião Diferente Seja aquele Que não tem religião Seja até aquele Que ainda está No caminho do erro Então Uma bonita mensagem Nós agradecemos Ao carinho Da Tereza do Valqueiro E também A Vânia de São Gonçalo Eu já falei Mas quem aqui Tem muita participação A Dalva de Padre Miguel Ela diz aqui O seguinte Não temos desculpas Para dizer Que não sabemos Afinal As leis divinas Estão escritas Na nossa consciência Não é isso mesmo? Beijos vegetarianos O Aloysio já respondeu aqui Falando sobre a questão Da consciência Eu só não sei O que é beijo vegetariano É Miranda sabe O que é beijo vegetariano? É aquele beijo Cheio de vibração Do bem Que respeita a vida Em qualquer manifestação Então tá bom Muito obrigado Muito obrigado O Maxwell também aqui Mandar um grande abraço Tá mandando mensagem Pra gente Ele que é lá Do bairro do colégio A senhora Amair Também mandando mensagem Aqui pra gente Ela diz que o tema É muito bom Ela faz o culto no lar Às quartas-feiras E todos os dias Antes de dormir Ela vai à igreja católica Nenhum problema É aquilo que a gente Tá falando aqui A doutrina espírita Ela é libertadora Nesse sentido Porque Muitos ouvintes nossos São frequentadores Da igreja católica Frequentadores Da igreja evangélica De terreiros budistas Do candomblé Esoteristas Todos Irmanados Na família Rádio Rio de Janeiro Claro A Rádio Rio de Janeiro Divulga a doutrina espírita Mas essa mesma doutrina É aquela que nos prega O respeito Pela crença Pela religião Daqueles Que acompanham a gente Porque Repetimos A verdadeira salvação Como já explicou a Miranda Ela é o bem Ela é a caridade Sim Kardec No primeiro parágrafo Do item 12 Do capítulo 18 Ele diz Quem quer que conheça Os preceitos do Cristo E não se pratiquem É certamente culpado Jesus nos deu o exemplo Ele nasceu Viveu E desencarnou judeu Mas Em relação aos samaritanos Ele teve uma atitude De fidelidade ao pai Como modelo e guia Então Não podemos hoje Que temos o conhecimento Da doutrina Acreditar Que de alguma forma Somos melhores que aqueles Que não tem a compreensão Lógica da doutrina espírita Em sua vida Mas ainda trazemos Para dentro do centro espírita Somos irmãos Juntos No objetivo De estudar a doutrina Mas ainda estamos Em nível diferenciado De compreensão De lógica e vivência Então Dentro do movimento espírita Não podemos esquecer Que temos que ter respeito Uns pelos outros Não é E essa vivência É gradativa De acordo com A cada um de nós Caberá Aqueles que estão Acima de nós Julgar A cada um de nós Pelas nossas obras É interessante Nós fazermos aqui Uma reflexão Dentro da nossa racionalidade Nós somos seres racionais E devemos Agir de acordo Com esse entendimento Com essa racionalidade A doutrina dos espíritos Ela tem Na sua existência Cento e sessenta E dois anos Cento e sessenta E dois anos Vamos completar Dia dezessete de abril Então Nós vemos Que esta encarnação Em que nós estamos Aqui De um modo geral É a primeira Encarnação Após A revelação Dos espíritos Ou a criação Da doutrina Dos espíritos E antes Nós éramos o que? Espíritas? Não Não é Não tinha a doutrina Dos espíritos Mas nós tínhamos Um código moral Que é o código É a realidade divina Toda religião Que se propõe A transformar o homem Em homem de bem Ela é válida É a maneira Como cada um Percebe Essa necessidade E caminha Leão Deni Dizia Com muita propriedade Que o espiritismo Não é a religião Do futuro Mas é o futuro Das religiões Por que? E ele coloca no plural Das religiões Por que? Porque há uma convergência Da prática Dessa moral Então A moral é única A moral é única São as regras De conduta Que nos levam A prática Da lei de Deus E a lei de Deus É única Então Toda religião Que se propõe A trabalhar Na nossa Transformação Em homens de bem É válida O espiritismo Ele nos esclarece Ele nos mostra Por que? Para que? Como? Repercussões Certo? Que de um modo Geral Está presente Dentro da revelação Dos espíritos E às vezes Não está presente Com a clareza Que está na doutrina Em outras religiões Não quer dizer Que as outras Não sejam válidas São válidas também Cada um Com a sua percepção Então Nós Temos que caminhar juntos Nós somos espíritas Quase com certeza Pela primeira vez E nós caminhamos Certo? Nós caminhamos Para chegarmos Onde nós estamos Hoje Então nós caminhamos Em outras Crenças religiosas Em outras Formas De compreendermos Esta necessidade De transformação E essa moral Que nos é trazida E que nos é Dado acesso Quando nós A buscamos A Luísa Marques Está dizendo aqui Que são exatos 152 anos Da codificação Do espiritismo Por Allan Kardec 162 Ela botou aqui 152 Aí a matemática 152 seria 1857 Seria 2007 Que foi o Sesc Centenário 2017 160 2019 162 E aí o nosso matemático Eu sou bom de matemática A Luísa Guigina E o Humberto Azarici Vai ficar até Nosso professor de matemática Não, ele é professor Eu sou praticante Miranda Essa questão aqui No capítulo 18 Do Evangelho segundo o Espiritismo Item 12 Nós lemos no início do programa Kardec vai dizer o seguinte Que os médiuns Que obtêm boas comunicações Ainda mais censuráveis são Serão mais cobrados Nós vemos um livro Nos livros Os Mensageiros De Chico Xavier Pelo Chico Xavier Psicografia André Luiz Espírito E no livro Tormentos da Obsessão De Divaldo Pereira Franco Pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda Ambos os livros Mostram a situação De espíritas No plano espiritual Em estado De grande perturbação E Kardec aqui Alerta aos médiuns Qual a responsabilidade Do médium Daquele que conhece A relação Entre nós Encarnados E desencarnados Quando ele Segue o caminho equivocado Ninguém foge De si mesmo Não é E ninguém É médium Por acaso Todos nós Sofremos influência Dos espíritos E também Influenciamos É aquela Mediunidade Básica Estática Que todos nós Carregamos Mas essa Mediunidade Dinâmica Com a responsabilidade De uma interação Mais evidente Entre os dois planos Da vida Cada Quem vem como médium Traz no perispírito Toda uma facilidade Para que esses fenômenos Aconteçam Ainda tem aqueles Que vão reencarnar Como médiums Mas não tem Uma responsabilidade direta No movimento espírita Não é Então a esses Ainda será dado Algum atenuante Por conta de não Estudarem A codificação Mesmo assim Terão responsabilidade Perante o pai Porque os espíritos Que eles Intermediam ali São seres Que estão desencarnados E a efetividade Da imortalidade E as mensagens Que traz Também são pertinentes A eles Agora Aquele que reencarna Para ser médium E trabalhar No movimento espírita Aí a responsabilidade É pior ainda Porque num planejamento Numa organização De valores Que ele vem para desenvolver No corpo físico Através do corpo físico Ele tem toda uma sustentação Então é como ele diz aqui Aqueles que são Que obtêm boas comunicações Então se é bom Para o outro Eu tenho que dar o exemplo Não é E aqui Sempre lembrando Que não é endeusamento Porque ele não precisa Nem pretende Porque se ele tivesse Essa intenção Ele tinha posado De guru Na sociedade espírita Chico Xavier É nisso que ele vale De nós Um respeito E uma reverência Porque é aquele Que tudo que foi Veiculado Pelo veio Mediúnico dele Ele colocou em prática Ele vivenciou Silenciosamente Coisas que nós Nem sabemos ainda Nem saberemos Porque não vem ao caso Agora Então Quando desencarnado Aquele que tem Toda essa oportunidade De estudar De ler E de escrever E de passar Para o outro Nós aqui Que somos instrumentos Através dos quais A palavra é levada A criaturas Que estão em extremo desespero Pessoas que dizem Pessoas que dizem Eu ia matar Eu ia me matar E não fiz isso Depois de ouvir Tal palavra A responsabilidade Com a nossa consciência E não fizemos E não fizemos E a Dona Ivone, dois amores Opa, muito obrigado Estão mandando um abraço aqui pra você O Atos Souza Bahia, lá de São Paulo Olha, muitos ouvintes de São Paulo Aqui, um grande abraço Ele lá de Sorocaba, um grande abraço Atos, Márcio Andrade Um grande abraço, a Suzana Câmara Angela Madeira diz Que belo esclarecimento que o senhor Aloysio fez, olha Angela Madeira gostou do que você falou Que bom O Chiu, lá do CEBM O Chiu, um grande abraço Pessoal lá do Bezerra de Menezes Tânia Jesus Carla de Steno, enfim Muita gente aqui, e teve uma ouvinte aqui que ela Definiu, mandou uma palavra A Silvina, lá de Cascadura Ela escreveu, gratidão Essa é a palavra, gratidão a todos vocês Por estarem conosco, gratidão A Aloysio Guigino Suas despedidas aí, dá um tchau pro povo O nosso abraço a todos os amigos Ouvintes, e vamos juntos Porque nós caminhamos juntos Nós nos dependemos Uns dos outros Gratidão a Maria de Fátima Miranda Quem tiver dúvida em relação Como está vivendo, antes de dormir Ore, pede a Deus forças e esclarecimento E no outro dia estará mais receptivo E melhor situado Seremos muito cobrados sim Mas se fizermos aquilo que compete A nós, seremos muito abençoados E seremos muito felizes Não só aqui no corpo físico Como após a nossa partida Ao mundo espiritual Façamos o bem E confiemos em Jesus Muita paz a todos Partida com os cristãos Debate na Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você E aí E aí